Transcrição e Legendas Pedro R. Eu sou sempre uma pessoa aberta para o aprendizado, uma página em branco quando as pessoas estão aqui. Aliás, eu sempre tenho meu bloco de notas para não perder os insights, porque eu acredito que a mente é ótima para ter ideias, mas o que é bom para guardar ideias são papel e caneta. Eu acredito piamente nisso, eu quero registrar todos os insights. Eu estou trazendo hoje aqui uma pessoa que eu conheço ela há mais de 10 anos. Eu conheci essa pessoa por meio dos livros e depois eu comecei a segui-la. Eu segui-la primeiramente no Facebook e quando eu fui lá no Facebook, ela não sabe, mas eu vou falar aqui para ela presencialmente, eu vi uns guardanapos escrito à mão e eu comecei também a fazer coisas escritas à mão por causa dessa pessoa. Não era num guardanapo que eu não tenho tanta mãe assim com a caneta. Então era meio que numa cartolina. Eu falei, cara, o cara escreve umas coisas incríveis no guardanapo e publica no Facebook e aquilo diz um milhão de palavras. Aquilo aumenta a percepção sobre vários assuntos com apenas uma estrofe, às vezes uma única palavra. A palavra encaixa na hora certa, do momento certo para a dor certa. E eu comecei a admirar o que é escritor, porque é pensador, porque é um cara profundo, é filosófico. E eu fui atrás mais dos livros e depois eu comecei a segui-lo no Instagram. E depois a vida, o universo me deu a honra de conhecer esse cara e de hoje poder trazê-lo no JJ Podcast. Mas antes a gente já trocou vários WhatsApps, várias mensagens e vários áudios carinhosos. Eu estou falando aqui de um cara que eu vou ler o currículo jornalista, conhecido, assim, conhecidíssimo pela contribuição que ele dá na literatura. Já escreveu mais de 50 livros. Eu perguntei, cara, eu achei que eram uns 30. Ele falou, porque tem livro para criança também, para adolescente. Eu não sabia disso. Isso é novo para mim. Ele publicou o primeiro livro dele, As Solas do Sol, em 1998. Lá quando eu estava, aos meus 17 anos, tentando me encontrar nesse mundão, quem eu era, o que eu fazia. E tem vários prêmios. Um deles é o Prêmio Nacional Fernando Pessoa, da União Brasileira de Escritores. Mestre em Literatura pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Colunista mensal da revista Crescer. Escritor, amigo, estiloso. Fabrício Carpinejado. Obrigado, irmão. Que honra, J.J., que honra estar aqui. Caraca, honra. Eu te admiro. No extremo da admiração. Por quê? Porque... O que aconteceu? Você é um sedutor. Você sabe que seduz. Mas é um sedutor usando a verdade. E tem muitos sedutores que usam a mentira. Eu gosto do jeito que você fala. Você fala como quem nada. É impressionante o quanto isso afetou a sua respiração. Você... Fala, fala, fala. Nadando, praçadas. Pegar. Fala, fala, fala. Fala, pega ar. Fala, fala, fala. Pega ar. Então, se está nadando, está mergulhando. Se está mergulhando, está conhecendo. A gente não precisa olhar para chegar. E isso faz o nadador. Mas a gente não fala assim. Porra, cara. É, né? A gente não fala assim, amor. Muito bom, cara. Toma um café. Faz pausa. Respira na natação. O dia começa com essa trauletada. Um. Cara. Como é que é teu processo de perceber o mundo? E transformar ele em palavras? Como é que é isso? Porque 50 livros. Fora os versos. Fora as lives. Fora as anotações. Fora os recados no guardanapo. Fora os papos com a tua esposa que não se transforma em livro. Fora isso aqui que você versou agora, sem gaguejar, sem titubear. O que você percebe? Como é que é esse processo de percepção? E que você consegue transformar não só na sua vida, mas também em trabalho. Eu estou aqui com um livro teu. E você materializou ele num livro. Me parece que todas as vezes que eu te escuto, sempre tem um espaço vazio que eu não sabia que existia. E você ocupa ele com uma frase. Com um relâmpago assim. Exposição. Não ter medo de se expor. Não ter medo De se sentir Inferiorizado, constrangido, apequenado. É O pior sempre já aconteceu dentro de mim. Tudo que vier fora Será suave. Eu tive um nível de exigência comigo, altíssimo. Por quê? A expectativa de realização comigo era baixa. Eu nunca tive expectativas fora de mim. Eu tive que criar minhas expectativas. Eu tive que criar minhas vitórias. Tive que criar minhas derrotas. A minha régua. Eu não tive um pai e uma mãe dizendo Oh, meu filho vai ser médico, vai ser escritor, vai ser advogado. Não. Eu tive que pensar O que eu posso ser? Aonde eu posso alcançar? A expectativa Ela limita Então não tem liberdade com expectativa Você acha que pode ter alcançado O seu máximo E não se dá conta Que foi a expectativa De alguém O máximo Que você alcançou na vida Pode ser teu fracasso Porque é uma expectativa de outro Porque a expectativa do pai Ou da mãe Ou da escola A liberdade é Você Não se ausentar Na sensibilidade É a matéria viva Não é um ponto Que eu preciso alcançar É tentar atingir o ponto máximo Mais intenso contigo agora E eu não preciso repetir isso Não preciso repetir performance A gente vive querendo repetir Intensidade é Ser feliz De um jeito novo Ser feliz De um jeito Que você nunca foi Rir de um jeito Que você nunca riu Até chorar De um jeito Que nunca chorou O que me faz escrever É Não precisar Me disfarçar Não preciso me disfarçar Sou isso A pobreza é riqueza Você não vai demorar muito Para descobrir quem eu sou De tão pobre que eu sou E de tão rico que eu sou É quase como se Você não tivesse mais O que esconder na vida Eu não tenho o que esconder Aí eu não caio em amiguidade Não piso na palavra Não tropeço nas lembranças Tudo fica fácil Quando você não mente É Muito bom Algo que eu valorizo Muito bom Tudo fica fácil Em todas as tuas reflexões Essa história de colocar a saúde Em primeiro lugar A gente não coloca a saúde emocional Em primeiro lugar Não tem como você cuidar da família Ou ter sucesso profissional Se não tem saúde emocional Não tem como você Ficar em um lugar Em que apenas desperta o seu pior Não tem Você tem que ser o seu lugar Você precisa estar à vontade Em qualquer lugar Que você esteja E É adrenalina de não saber O que vai acontecer Sucesso é não saber O que vai acontecer Calma 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 Mas é Sucesso É não saber O que vai acontecer Vai aí Vai aí Vai aí Vai nessa Desce Eu quero saber Tu tinha noção Que você está Não Não? Não Tu não sabia o que ia acontecer? Não sabia Eu não conseguia ver Por que que não conseguia ver? Porque eu nunca tinha visto Talvez É isso Quem diz pra mim Que chegou onde queria chegar Não conhece o sucesso Você chega a um lugar Insuspeito Ignorado Você se surpreende Com você mesmo Aí você quer isso de novo Não, eu não quero Saber onde eu vou Estar Não quero Aí você entra no fluxo da vida Aí você se alinha ao fluxo da existência Que é contrário à unipotência Você sabe confortar melhor Sabe ouvir melhor Sabe agir melhor Porque você não sabe o que vai acontecer Surge uma crise Que bom, é uma crise É um desafio Surge uma dificuldade Que bom, é uma dificuldade É um desafio Não é frustração Não é fracasso Vou pensar um pouco mais Que bom que eu tive Uma infância de privações Porque eu me preparei Eu me preparei Sempre que acontece algo Que eu Não queria na minha vida Eu sei Estou sendo preparado Sempre foi assim? Essa forma de enxergar? Foi Porque é requintada Eu não tenho nada a perder Pensa no que pode acontecer Na sua vida Que tu possa perder Em si Não nos outros Não estou falando Mas não existe um cenário Assustador Me dá uma tranquilidade Ninguém pode Me arrancar de mim É uma tranquilidade Ninguém pode me diminuir A não ser eu mesmo É uma tranquilidade É Eu tenho consciência De quem eu sou E eu facilito Que as pessoas Possam me perceber Como eu sou Transparência É uma delícia Adorei Mas é uma delícia Transparência É uma delícia As pessoas As pessoas Querem se Sabe Parecendo mais complexas Mais Sabe Mais difíceis Se tu fala Como você é fácil É como se fosse Como se fosse Uma depreciação Eu quero ser fácil Eu quero ser prático Prático Acessível Aí Joel Pra você Tudo é fácil Parece fácil É É É É É isso Eu também penso assim Eu penso assim A pessoa quer complicar Complicar já é a doença Não complica Cara Complicar é a doença Porque você Não reconhece o seu tamanho Já é a doença Não aceita o tamanho Da sua realidade Das suas realizações Já é a doença Quando é fácil É simples Você falou de expectativa A expectativa te limita Você publicou 50 livros Mais de 50 Mais de 50 né 51 51 Você tem quantos anos 51 Não tem nada a ver Mal com as contas né Ah não Mas deve ter Você tem 51 anos Publicou 51 livros Você não tem expectativa Estou aqui elaborando Minha pergunta pra ti Porque Tem gente que seta Número de livros Que querem publicar 51 livros O livro aparece O livro é uma meta Você tem uma meta De publicar quantos livros Esse ano Ou não funciona assim Não Eu tive que descobrir Quantos livros eu tinha Eu não ficava Agora estou no meu 27 Agora estou no 28 Vamos lá pro 30 Não Não pensei nisso Você está escrevendo É porque cada livro É um universo à parte Concordo Então São Planetas Generando em torno de mim Mas os assuntos São assuntos diversos também? São Isso é ser despreendido Sim Porque veja Eu fico pensando Eu sou escritor também Quero e vou escrever Dezenas de livros Já escrevi inclusive Mais de uma dezena Mas geralmente eu penso Que tem que estar no mesmo Guarda-chuva De área de concentração É que você Joel Tem livros falados Tem livros aéreos Você faz livros falando Uhum Quantos livros você já escreveu Na tinta invisível Da fala Registrados Ou não registrados Que vão produzir O mesmo efeito Nas pessoas Como se elas estivessem Lendo Lendo Peguei Peguei É E acho que Hoje não tem mais como ver Um patrimônio autoral Peguei Apenas pelo livro Cacete Pelos vídeos Pelas palestras Pelos cursos Você ainda tem A necessidade de escrever Por uma insegurança Para mostrar o seu valor De modo desnecessário Eu escuto você Como se estivesse Lendo Não vejo Nenhuma diferença Você quer apenas Um status Como se você Fosse mais reconhecido Pelo livro Do que pela fala Acho muito mais difícil Falar como você Do que escrever Do que escrever Como você Porque você fala Requintado O seu papel É escrever Livros ao vento Você gosta Dessa sensação É tipo querer Entrar na academia Brasileira de letras Para se sentir Reconhecido Você não é um escritor Fácil Você é um escritor Que desafia Com simplicidade Mas desafia Gosta disso Qual que é Teu grande projeto Disciplina Nossa Ter disciplina É para aniquilar Qualquer um Eu sou apaixonado Pela disciplina Acordar sem vontade Vontade Escrevência Vontade Ah Vai dizer que sempre Tá com vontade Quase nunca Tô com vontade As pessoas Mentem Quase nunca Ah Sinto prazer Sempre tô com prazer Mentira velho Quase nunca Tô com vontade Mentira Hoje eu fiz umas sete coisas Disciplinadas E nenhuma Eu fiz com vontade Mas A vontade vem Quando você está trabalhando Ela não acorda com você Ela vem Na hora que você Está em movimento Eu fiz uma coisa hoje Uma reunião que eu fiz Com a equipe aqui Com nenhuma vontade Na hora do meu almoço Com nenhuma vontade Mas eu fiz porque ela Tinha que ser feita Porque ela afeta Foi importante Sim Ela me dá Meu pai me ensinou uma coisa Sabe o Carpinejari Falou que o travesseiro Mais macio que existe Era a consciência É Eu durmo cara Eu durmo Porque a consciência deixa Tem gente que Só levanta Porque não consegue dormir E só acorda quem dorme Eu durmo Porque eu fiz O que eu me propus a fazer A disciplina É o que garante Isso pra mim E a responsabilidade também A autorresponsabilidade É E também Aquele prazer Insubstituível De se sentir cansado No fim do dia Nossa Poder falar Estou podre É muito bom Tem sono Vai ter sono fácil Sim Vai saber Se apagar aos poucos Desligar a luz De si mesmo Hoje as pessoas Não sabem mais dormir As pessoas Desligam De uma hora De uma hora para a outra No sofá Na cadeira Isso é uma falta De controle Do próprio corpo Não tem mais O ritual Do sono Você dorme Contrariado Você dorme Sem perceber Você dorme Com a televisão Ligada Você dorme Segurando O celular Você não quer dormir E acorda Sempre em sobressalto Sem saber Onde está Vestido Se uma pessoa Faz isso Não consegue Controlar o sono Como que vai Controlar A vida dela Impossível Eu escolho Quando dormir Eu tomo banho Coloco a roupa Entro nas cobertas Sinto aquele frescor Nos pés Das cobertas Quando está bem gelada Leio Algumas páginas De um livro Penso Chegou a hora Embarco Eu tenho um bilhete Não entrei de penetra No sono Aí você Chegar ao extremo Da sua exaustão E não conseguir Mais controlar O sono É fracasso Você não vai controlar A família Não vai controlar As despesas Não vai controlar A gula Não vai controlar Os vícios Se você consegue Controlar O seu sono O seu descanso Eu ouso dizer Que você controla Todo o resto Não faz sentido Eu nunca Ouvi isso Ninguém nunca Me disse isso As pessoas apagam Eu nem sei Se você já disse isso Mas eu nunca Ouvi isso Apagam É como se fosse Um celular Que você não controla A bateria Tela fica escura Como que é a rotina Do carpinejar Como que você Vive Curtindo a paisagem Enquanto está andando De carro Eu escrevo de manhã Acordo sério Gosto de escrever De manhã Porque Eu tenho aquela sensação De que o mundo Está nascendo De tarde Estudo De noite Sou da casa As horas que eu estou Trabalhando Eu trabalho com uma tal Intensidade Vertiginosa Eu me permito Me desligar Ficar offline Mas porque Minha intensidade Foi vertiginosa Antes Gosto de miniférias De não ficar cansado Dentro das próprias férias Então gosto de cinco Seis dias Que eu tiro Com a família E Eu tenho que cuidar Em mim O fato de ser Provedor Emocional Sempre quer resolver A vida dos outros Tenho cuidado Ultimamente Mas você reconhece Isso como um ponto forte Um ponto de melhoria Você pensa mais nos outros Do que em você Eu tive uma conversa Até com A assessora de imprensa A Sara A respeito disso Que A proeza na vida É quando a sua virtude E o seu defeito E o seu defeito São um só Eu estava explicando Que Qual a sua virtude É difícil É difícil Escolher uma virtude De alguém Tão virtuoso Escolhe Escolhe o rumo Só a principal Minha principal virtude Minha principal virtude Ai cara Eu não sei se é minha principal virtude Mas eu vou falar uma Que se não for Está ali uma das Eu sou Minha objetividade Objetividade Qual o seu principal defeito Minha objetividade Em excesso Talvez E eu acho que Minha principal virtude Minha objetividade Em excesso também Porque ela resolve Muitas questões E Perfeito Estraga muitas questões É isso A minha objetividade Como virtude Ela Libera Estradas Que estavam travadas Ela libera Caminhos Ela Traz ideias E perspectiva Minha objetividade Como Um ponto Fraco Como um ponto Vulnerável Ela Ela tira talvez A empatia Ela é impaciente Ela é confundida E talvez Ela se torne Impaciência Perfeito Você Encontra A grandeza Quando o seu defeito E a sua virtude Se encontram Porque você É um só E qual é a sua? Fragilidade Fala Eu sou vulnerável Isso torna Teus textos Um plug Deserto É meu defeito Porque eu sofro mais Dá um exemplo De uma coisa Você sofre Quando eu vejo Pela minha intuição Uma mulher sendo destratada Num amor Adoecido Num amor triste Amor Avarento E vejo que Não importa o que eu diga Ela não está pronta Para sair dali Palavras Nem sempre salvam Na hora Que elas são ditas Precisava ouvir essa hoje Essa foi pra mim Você precisa esperar Queremos resultados Imediatos E por isso que sofremos Eu vejo Nossa Como que ela não nota Porque existe no amor Uma enrascada Quanto mais você não é amado Mais você dá amor Para preencher aquilo que você não vem recebendo Acaba amando por dois Sofrendo por dois Se desculpando por dois O desamor Vicia E você quer provar O seu valor E a sua importância A todo momento E acaba fazendo Por aquela pessoa Que não presta Que não merece você Monumentos Monumentos De esforço E de renúncia Você não deu nem metade Para quem era bom Na sua vida Os amores Em que você mais Naufragou Foram os amores Que não vieram Você dá 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 E sempre está em falta Querer mostrar o seu valor Dói Desesperadamente Porque tanto faz Se a outra pessoa Está presente ou não Você vai continuar dando Tanto faz Se a pessoa está separada Ou não de você Você vai continuar dando Como estancar É É complicado Porque Tu pode ter construído A sua vida Por quem nunca existiu De fato Nunca Você não tem como Desamar Quem nunca amou você Você tem como Desamar Quem amou você É muito pior Que amor platônico Isso explica O quanto que os narcisistas Conseguem Fazer tantas vítimas Porque o narcisista Não ama Aí ele vai criando Mão de obra Para si mesmo Mão de obra Barata Para sustentar A sua produtividade Já viu algum narcisista Que não se deu bem Na vida Que não se deu bem Na vida Todos se dão bem Todos se dão bem Na vida Cara Porque O que tem de gente Trabalhando para eles Na sombra É verdade Eles são sedutores Mentindo Eles conseguem criar Uma fantasia Totalitária De que As pessoas Estão trabalhando Para elas mesmas O pessoal está trabalhando A serviço dele Exato É como se ele tivesse Uma grande chance De participar Da vida dele E ter um salto Mas não A sua vida Não sai do lugar Eu não confio Em promessas Promessas são mentiras Opa 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 Para aí Vamos lá Respira na abraçada Não para Joel Pera lá Não tem como prometer Se você promete Ah pera aí Ah Promessas são mentiras São mentiras Você só compromete Só promete O impossível O que ele tomou É um cafezinho Muito bom Muito bom Não 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 Vai começar tudo de novo Eu vou dar outro hack aqui Dá outro café pra ele Tu acredita em promessas? Lógico que eu acredito Em promessas Ai Eu vou ter que tirar o casaco Impressa esse casaco pra mim Eu impresso Assim Assim ó Não 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 Quem promete não faz Ah Carpina Já como assim Cara Quem promete não faz Não faz Pensa Pensa Seja lógico O objetivo Como você gosta Adoro 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 Vamos lá Vamos Dá o café da promessa Pra mim aqui Aqui ó Não tem problema A Malu Ela bota Ela bota uma mãozinha Como se ninguém visse A mão dela Todo mundo vê tua mão Malu É a família Adams A mãozinha Ela vai botando uma mãozinha No meio da cabeça Daqui 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 Ah peraí Agora É o casaco Da invisibilidade É tão brilhante Que você desaparece Dentro dele E só Sobra o casaco Não 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 Agora Vai Agora eu tô Agora Agora eu tô com a capa Do Carpina já Pra entender essa Promessa Vamos lá Se tu prometer algo A curto prazo Para três semanas Ok Quem me garante Que você será o mesmo Até lá Nada Ninguém Quem me garante Que as circunstâncias Serão as mesmas Até lá Ninguém garante Por que você prometeu Porque Eu preciso De que Comprometer Comprometer com quem Com Com O resultado de algo Eu preciso me comprometer Com Algo Algo Que algo Um resultado Uma conquista Um fim Tipo Eu só tô vendo uma xícara Tipo assim Eu prometo Pra você Que Eu vou Qualquer coisa Em três semanas Prometo Pô como que isso não existe Cara Não existe Como é que é mentira Você falou Porque eu me prometeu mentir O que ele falou Promessas são mentiras São Pra quem Você Você tá Na verdade Apenas gerenciando Seus desejos Porque você Não quer morrer Você prometendo Daqui a três semanas Que fará algo Para mim Você está dizendo Que não vai morrer Até lá Mas você não tem Esse poder De dizer Que não vai morrer Até lá Certo Tô contigo nessa Tô na mesma página Promessas são mentiras Você está Fingindo Um acordo Social De que será Cumprido algo Que você ainda Não sabe sequer Quero Você tá mentindo Só promete Quem não faz o básico Se você faz O básico Você não precisa Prometer Concordo As pessoas Que tem mais Realizações na vida Não fazem promessas Porque elas estão No básico Da disciplina Todo dia Tá bom E sabem que Para manter Esse básico Exige-se muito Ok Se você Quer conquistar A pessoa Pelo futuro Dela Você está Enganando Essa é boa Quanto mais futuro Menos presente Essa é boa Essa eu gostei Quanto mais passado Menos futuro A pessoa saudosista A pessoa nostálgica Era refratar Inovações A mudanças A criatividade No meu tempo Era melhor No meu tempo Foi melhor Futuro Nasce velho Não há nada Mais velho Do que o futuro Já morreu Por quê? Porque já viu? Imagina Eu ficava imaginando Você está no podcast Lá do Joel Pronto, já viu Acabou Feito Já está acontecendo Já morreu Já foi Que futuro grandioso Foi esse? Por isso que Você não pode pensar Não pode fazer promessas Tire da pessoa O que ela pode dar No momento Você vive um dia Depois do outro? Não Como é que você vive? Dia a dia Filosoficamente falando Dia a dia Dia No dia O dia Não é depois do outro Não tem Não existe o outro Não tem o outro Só o um Não tem o outro Não tem ao vivo Não Eu tenho A consciência De que Estar aqui Pode mudar Minha vida Para sempre Ok Por isso que Você está aqui Exato E não em outro lugar Pode mudar Toda hora Pode mudar Então Se pode mudar A vida que eu julgava Que eu teria Nunca existiu Na verdade Eu não mudei a vida Eu estou fazendo Meu destino A gente julga Que mudou A vida Porque mudaram As expectativas Da vida Ok Só Mas não mudou A vida Nunca mudou A vida O destino Está sempre Sendo escrito Você acredita Que o destino Está sendo escrito A gente escreve A gente se prepara Ou não se prepara Para ele Tu tem direito A recusar O destino Tu tem direito A recusar A vocação Tu tem direito A recusar A necessidade Ok Tu tem direito A contrariar Aquilo que você nasceu Para aquilo Para aquilo que você nasceu Aí você pensa Nossa Olha como minha vida Deu voltas e voltas Incríveis Eu nunca imaginava Sim Você nunca imaginava As expectativas Eram suas Mas vê lá Se não faz sentido Desde a sua infância Você está onde está Sim Pois Então não teve mudança Nenhuma Só que as pessoas Adonam reviravoltas E superações O que mudou Foi a sua Narrativa A narrativa De si mesmo Eu já Quantas vezes Acreditei Que eu era uma pessoa E eu era outra Aí você faz terapia E descobre Começa a se desconstruir É assustador Aí você pensava Que estava sendo bondoso Que nada Estava explorando Os outros Aí você acha Que estava Se dedicando A alguém Estava fugindo A gente precisa conhecer As nossas motivações Somos as nossas motivações Por que você faz aquilo Se você faz aquilo Para ter Reconhecimento Se você faz aquilo Para ter dinheiro Se você faz aquilo Para que você faz aquilo Se você faz aquilo para pódios rasos, ali é que vai parar a sua vida. Qual é a sua motivação? Qual é a sua potência emocional? Você nasceu para quê? O que move é essa hidrelétrica? O que faz você arrepiar? O que faz você suspirar? Tem pessoas que suspiram e não sabem por que suspiram. Tem pessoas que tem prazer e não sabem por que tem prazer. Caraca. É horrível. Você não se arrepia mais. Tá cheio. Tem pessoas que não sabem quanto que se arrepiaram. Não vão se conhecer. O que causa arrepio em você? Um beijo na nuca? O quê? Uma palavra bonita? Uma carícia na cabeça? Onde vem o seu arrepio? Como que você vai passar a vida inteira sem saber o que arrepia você? Vai ser PHD, doutorado e não sabe o que provoca arrepio? A gente passa a vida inteira longe do nosso corpo. O que faz uma gargalhada acontecer na sua vida? Gargalhada. Não tô falando riso. Aquela incontrolável. Aquela de doer a barriga. A barriga. Quanto que você riu de gargalhar a última vez? Foi com quem? Foi com quem? Fique perto dessa pessoa. Essa pessoa sabe tirar a gargalhada de você. É como tirar a sonata de um instrumento. Fique perto de quem sabe despertar a melhor música de você. Quem sabe usar você como um instrumento. Quem sabe usar você como um instrumento. Não é isso? A pessoa talvez nem saiba que ela pode ser um instrumento. Ela é um instrumento. Escolha quem merece tocar você. Escolha ser um instrumentista. Amar é isso. Amizade é isso. Eu não sei de qualquer um. Procure quem faz você chorar bonito pra poder chorar. Será a pessoa das suas lágrimas. Procure quem fará você rir bonito. Será a pessoa do seu riso. Procure quem é capaz de suportar o seu silêncio. Será a pessoa do seu silêncio. Procure quem é capaz de pensar, refletir com você. Será a pessoa do seu pensamento. Saiba quem exerce esses papéis em sua vida. Forme o seu exército. Você escolhe alguém porque essa pessoa desperta algo que você não tem tão facilmente em você sozinho. Nem sempre somos capazes de acessar o que temos em nós. Dependemos de instrumentistas. A vida é uma orquestra. Não dá para viver somente ao lado do violino se você é violino. Precisa o trompete. Precisa o celo. A fralda. porque senão vai repetir o seu som e não vai chegar a música nenhuma. As diferenças reforçam o seu valor. Porque se todo mundo fosse igual, você não teria valor nenhum. Exato. Muito bom. A gente não seria o único se todos fossem iguais. Agradeça que a pessoa pensa diferente. Ela está te salvando. E essa risada, meu. Quando você está na rua, andando, passeando, conversando, trabalhando e alguém te encontra, o que eles falam para você? Qual é o... O que mais você escuta? Do teu leitor, do teu ouvinte, da pessoa que de alguma forma foi impactada com a tua palavra? É estranho porque as pessoas já me conhecem. Estão se apresentando pela primeira vez. É... Como se você vivesse ao lado de alguém e esqueceu de perguntar o nome. você se apresenta a quem você conhece muito já. Sim. E não há maior proximidade do que pelas dores. Porque quem fica ao lado da dor vai suportar o seu sucesso. quem não suporta o seu sucesso não vai estar com você ao seu lado na tristeza. A dor é a triagem das amizades. Puta merda. Uau. A dor é a triagem das amizades. Quem nunca se feriu nunca cicatrizou. Não tem como te ajudar. Boa também. é ingênuo e inocente. Eu falo que a experiência ilumina a empatia. Você precisa porque senão você não vai acreditar. não dá pra esperar a empatia de alguém que nunca nem se machucou. É. Não abriu um corte. Tem algumas situações em que a empatia não existe. Uuuuh. Eu tô muito curioso pra saber. quando você está apaixonado você não tem empatia nenhuma com ninguém. A paixão é o sentimento mais egoísta que existe no universo. Você só quer saber de si. você é capaz de enganar o seu parceiro mais leal trapacear a sua família só porque está apaixonado. enquanto festejarmos a paixão nunca daremos certo como espécie. Só o amor permite a dor e a tristeza. Calma aí. Enquanto festejarmos a gente festeja a paixão dia dos namorados é o dia do apaixonado. Com ânsia a gente valoriza a paixão apenas. Você quer estar apaixonado pela mesma pessoa a vida inteira? Tá louco? Paixão é greve de personalidade? Você não mostra nada de quem você é. Você apenas quer agradar alguém corresponder expectativas promete fala eu te amo sem acreditar não está mais com mais ninguém o apaixonado não tem os amigos é verdade se isola né? Não tem ninguém é uma ilha é uma ilha de soberba ninguém é capaz de falar o que essa pessoa está sentindo de traduzir o que ela está sentindo cria suas leis o seu juízo tanto que eu falo é impossível gente é uma mentira dizer que a paixão se transforma em amor não tem nada a ver paixão é dividir a loucura amor é dividir a normalidade paixão não quer um dia igual ao outro o amor você quer aperfeiçoar o seu dia quer se aprofundar no seu dia ser a paixão não vai ser amor a paixão é um ciclo é um ciclo de doença vai terminar pode durar o máximo um ano não vai passar disso se você está apaixonado por alguém põe na sua cabeça essa relação vai terminar não tem como prosperar gostar de alguém de um modo egoísta a paixão você quer a outra pessoa somente para si você não quer dividir o sumi a possessividade são instrumentos de dominação da paixão o amor perdoa o amor compreende o amor aceita o amor é autocrítica o amor é humor tudo que a paixão não tem no amor você é humilde no amor você diz minha vida é mais vazia sem você não é um superpoder no amor você sabe que vai morrer e quer passar a vida com a pessoa na paixão você pensa que é imortal você é inconsequente você atropela você é ríspido você é grosseiro os apaixonados destratam os garçons destratam os atendentes das lojas destratam todo mundo porque só tem um único objetivo na paixão você se piora para todos para se melhorar para uma única pessoa no amor ao cuidar de uma pessoa você se melhora para todos só que na paixão você se sente triste você se sente apreensivo você se sente ansioso na paixão não no amor você se sente assim no amor você é humano intensamente humano o amor é humano deveríamos valorizar o amor a longevidade diária do amor a amizade de alguém uma pessoa que está do lado não importa o que aconteça mas não se a gente destacar a paixão vamos sempre valorizar a aparência o amor não o amor é conteúdo é conjunto da obra é gesto não sei por que que a gente caiu nisso mas nem eu mas tá legal mas tá legal tenha paixão eu vejo os esportistas tenha paixão por aquilo que faz não é que tu fala isso tenha paixão por aquilo que faz pensa comigo é alguém ambicioso sim é alguém que é capaz de passar por cima não existe fé pra ir para o apaixonado eu quero ganhar mas dentro das regras quero ganhar eu adoro ganhar eu amo ganhar eu sou alucinado pela vitória dentro das regras dentro das regras saber que alguém não pode competir comigo desmerece a minha vitória gosto disso porque eu tô competindo comigo mesmo mas é a paixão que nos destrói quem ama Joel é uma outra figura escuta participa por isso que as pessoas não gostam não gostam de serem filhas e filhos olha a dificuldade que é ser filho e filha por quê? as pessoas não gostam como vão gostar de ser pai e mãe tu não gosta nem de ser filho filho tu tem orgulho dos seus pais ok tu entender o que eles fizeram respeitar as suas escolhas respeitar as suas escolhas ok a gente fica sempre colocando naquilo naquele ponto ah os pais querem que os filhos realizem seus sonhos e os filhos eles querem que os pais realizem seus sonhos mas mas sim de modelar tu não é capaz de perceber que não tem um pai que você quer ou uma mãe que você quer você não aceita que não tem um pai e uma mãe que você quer você odeia ser filho como que você vai amar ser pai ou mãe você odeia ter que responder alguém mais velho você odeia dar satisfação para onde vai o que está fazendo que rei que arrogância é essa que soberba a disciplina nasce com a filiação quem gosta de ser filho ama realmente a família você gostou de ser filho eu demorei para ser filho eu só fui aprender a ser filho depois dos 40 anos foi a minha última lição como foi? constrangido por ter sido omisso durante tanto tempo como filho? porque eu agia para ter uma recompensa um reconhecimento eu não agia porque me fazia bem eu cuido dos meus pais sem querer mais nada deles e é um gesto desinteressado absolutamente interessante não vai me acrescentar em nada na vida limpar o canto da boca da minha mãe ou aparecer de madrugada com uma pizza califórnia que ela adora ela me olhou você me acordou para comer pizza eu sei e servir lavar os pratos os talheres entender que mais importante que servir a mãe é deixar a cozinha limpa para ela porque se eu trouxesse a eu a amo amar é sair de si antes eu amava o outro do jeito que eu me sentia amado igual se eu gostava de uma coisa eu dava para a outra pessoa agora eu vi o que é diferente o amor vem de cenas que você não pensava em fazer e ser filho é isso é perguntar o que o seu pai quer o que a sua mãe quer a gente não conhece nossos pais nossos pais são as figuras mais estranhas da sua vida na nossa vida as mais estranhas você não sabe quem foi o seu pai ou sua mãe antes de você nascer você nunca perguntou você não sabe a escola que estudou onde ele sentava na sala de aula as notas se ficou em recuperação ou não os professores marcantes os melhores amigos você não estudou o seu pai ou a sua mãe você não sabe de onde eles vieram como que você pode julgar as suas escolhas se você não sabe de onde vieram você nunca pergunta para o seu pai ou sua mãe se já amou antes já recebeu um fora se ela conhece dor de cotovelo se conhece fossa solidão carência você sabe que ela já viu o mar mas não sabe detalhes se ela já se banhou numa cachoeira a gente conhece os pais de modo genérico num afundo ai não aguento que meu pai me trata daquele jeito tá mas quem foi seu pai como que na escola você não explica quem foi seu pai ou a sua mãe e não na primeira segunda terceira série que você não é capaz de perguntar mais fundo quem eles são existem pouquíssimos filhos sendo filhos hoje em dia pouquíssimos filho é quase como se fosse a lagarta antes de ser borboleta não é para toda vida uma vez filha para toda vida você não deixa de ser filho você não deixa de ser pai você não deixa de ser mãe quer contratar alguém veja se é bom filho não precisa ficar morando com os pais é bom filho como que fala do pai como que fala da mãe se é educado se é gentil se não sente vergonha se não sente vergonha eu quando ando com a minha mãe no Uber eu sei que a minha nota vai cair eu sempre um ponto dois pontos porque ela faz cada pergunta invasiva mas aí eu fiquei pensando são perguntas pertinentes eu já curto as perguntas invasivas dela eu posso contar uma história eu vou gostar primeiro que não dá nem vontade de falar nada dá só vontade de ouvir e pensar eu só vou contar essa história porque essa pessoa ela passou na minha vida e isso que eu vou te falar agora aconteceu em 2006 então tem 18 anos eu lembro da cena vívida eu fui treinador de natação e em 2006 eu dava treino para uma equipe de natação que era uma equipe de natação de atletas não federados ou seja eles meninos estão começando ainda não fizeram o índice e eu era eu tinha sido o atleta federado o campeão e estava ensinando os meninos que era o Joel com 13 e eu tinha uns 20 atletas na equipe uns 25 atletas na equipe lá no Santa em Santos e tinha um menino que hoje é um homem chamado Luiz e é um menino muito querido magrinho pequenininho esforçado dedicado e ele era ele é né adotado e aí estacionou o ônibus em frente o Santa pra gente pra gente pra uma competição fomos pra competição viemos pra São Paulo 40 crianças meninos de 12 anos 13 anos voltou o ônibus estacionou e os pais foram buscar os meninos todos de Meriva EcoSport BMW BMW e a mãe e a mãe do Luiz foi buscar ele de Barra Forte bicicleta com saco plástico no pé porque tava chovendo e esse menino abraçou e beijou a mãe dele ele tinha 13 anos e falou a senhora é o meu orgulho sem vergonha assumindo ela colocou o menino na bicicleta e foi embora acho que foi a cena mais bonita que eu vi na minha vida sobre um filho com uma mãe nessa idade nessa idade adotado esse menino não foi um grande nadador ele não subiu no pódio como campeão brasileiro mas ele é uma grande pessoa enquanto você tava falando dele enquanto você tava falando eu lembrei dele Luiz eu entendi o que você quis dizer agora sobre não dá pra ser um bom pai se você não foi um bom filho não foi um bom filho adotado eu acredito que quando você é adotado você acaba se parecendo mais com os pais é verdade porque você escolhe se parecer com eles é verdade é verdade não é imposição genética ou do tempo é verdade é escolha não existe nada mais forte do que o amor nem a genética é mais forte somos capazes de mutações violentas dentro de nós por amor eu tenho um amigo que tem uma filha adotada que quando ele falou pra mim o Binho beijo Binho Binho na natação treco na natação que quando ele falou que a filha dele era adotada eu não acreditei não acredita a filha é a cara cagada e cuspida ela é idêntica acredito não é possível que essa menina acredito nisso igual mas eu digo todo filho biológico vai se tornar um filho adotivo quando o pai ou a mãe morrer porque você vai querer se parecer com seus pais na falta concordo você vai ter orgulho de ostentar um traço uma mania falar deles então você pode passar a vida inteira sem falar dos pais e de repente vem uma gratidão e você fala e fala e fala deles e até se torna chato de tanto que fala deles amado obrigado obrigado Viu, Luísa, o que você causou? É bom o quanto você nota antes de perder. Eu fico pensando, eu sou pai também, e eu tenho dois filhos lindos. Cara, você passa uma vida inteira cuidando dos filhos, para ter no máximo cinco momentos de gratidão da parte deles. Dá para contar nos dedos. Isso que é amor, velho. Tu está com os teus setenta, oitenta anos e... Tu vai ter cinco momentos em que o filho vai dizer obrigado. Cinco no máximo. Talvez um ou dois. Você vai amar alguém... Você nunca recebeu agradecimento. Muito raro. Tu tem que tirar o amor de si, tem que tirar a motivação de si. Tem que entender o silêncio, tem que entender... O amor de outras formas, a partir de outras palavras, a partir de outros gestos. Tu vai amar uma pessoa de tal forma que tu entende que ela diz eu te amo, não dizendo eu te amo. É. Mas assim, gratidão declarada... Pouquíssima. Na vida, né? Na vida a gente recebe tão pouca gratidão. Se... A gente não recebe essa gratidão, parece que a gente sempre está vivendo de favor. Por isso que... Quando alguém diz obrigado por existir... É contundente, velho. Isso é contundente. Como é bonito. Não é obrigado por estar comigo. Não é obrigado. Por ter algum benefício. Obrigado por existir. É a manifestação mais pura e comovente que podemos ter. Estão aproveitando obrigado por existir, Joel. Obrigado você por existir também. Esse casaco... Todo mundo que está sentindo é um casaco, né? Eu não tenho a menor dúvida. Depois que eu coloquei... Entendi umas coisas diferentes. Só desandou. Estava tudo certinho. Estava indo, velho. Estava indo naquelas promessas, certinho. Nas expectativas. Iniciativas e... Botou o casaco. Descambou tudo. Qual que é a essência do que tu faz? Qual a essência do teu trabalho? É um trabalho curativo. Curativo. Eu nasci pra curar. É mesmo? Caramba, cara. Quando você se deu conta que... Falar isso não era prepotência. E virou a palavra que você usou. Contundência. Nasci pra curar. Meu trabalho é curativo. Quando que você se deu conta? Eu me preparei para isso. A diferença é que... Todas as pessoas... Escutam vozes na sua cabeça. Eu respondo. Eu sou um ser intuitivo. Eu sou um ser intuitivo. O que existe. O que existe é só a intuição. Tu já sentiu isso? Porque tu falou exatamente. Perfeitamente. É isso que acontece. Você ia falar isso? Você ia falar isso? Você sentiu isso porque você falou exatamente o que acontece. Assim. E você toma a decisão mais acertada. As palavras mais iluminadas. E você não pensou. A tecnologia que nós temos mais avançada dentro de nós é a emoção. O pensamento tem delay. Isso é bom. Mas quem quer se emocionar? Você ou você está pagando um preço por se emocionar. Um preço por chorar. Um preço por rir logo em seguida. Sim. Mas ela é rápida. Ela é tão rápida que você passa a gostar de alguém e não entende porque está gostando dessa pessoa. Você quer ter domínio de tudo o que você sente. E reduz o que você sente. E se você não tivesse domínio e apenas sentisse... Quem você seria? Onde você iria? Os milagres que você pode fazer? A gente não usa nem... Um décimo da nossa capacidade cerebral. Tem pessoas que ficam com preguiça de ler um livro. As não sabem. O quanto que podem ler o livro. Rapidamente se quiserem. A gente subestima a emoção. Tem coisas que não sei explicar. E são as melhores coisas da minha vida. Tudo o que eu sei explicar. Tudo o que eu sei explicar não foi tão importante assim. Muito bom. Muito bom. O jeito que eu conheci, por exemplo, a Beatriz. Eu conheci a Beatriz. Eu conheci a Beatriz. Falei com a sua mãe ao telefone. Achei estranho porque a gente estava se pegando. Ela me passa a mãe. Atendo a mãe. A mãe dela diz... Que bom que você está cuidando da minha filha. Você é um sonhador. Minha filha está precisando de sonhador. Legal. Desliguei. A Beatriz ficaria em São Paulo. A gente estava em São Paulo. Estávamos entrando no teatro. Quando a mãe dela ligou. Acordei de manhã. Inquieto. Desorganizado. E eu falei para a Beatriz. Não me leva a mal. Mas volte para casa que a sua mãe está precisando de você. Ah, ela falou alguma coisa para ti. Não, não falou nada. Volte. E ela voltou. Apreviou a viagem porque um recém-ficante disse para ela voltar. Foi o dia que a mãe dela baixou o hospital. Não existiu dez dias e morreu. E a Beatriz pode ficar os últimos dez dias ao lado da mãe. E eu conheci a minha sogra no enterro dela. E aí eu toquei no caixão e disse. Pode deixar que eu vou cuidar dela. Aí eu digo para ti, Jão. É responsabilidade. Amor é responsabilidade. A gente sabia que aquela pessoa já sofreu. Que aquela pessoa já perdeu a mãe. Entender. Não magoe ela. Só isso. Só não magoa-la. Cara, está resolvido, velho. Tu só tem uma única responsabilidade. Não magoa-la. Seja leal. Seja honesto. Não importa o que aconteça. Meu amor pela Beatriz nasceu da morte da sua mãe. É como se... Ela tivesse... A mãe tivesse confiado. Cuide dela. E a gente não percebe O quanto que acontece Neste universo invisível Troca de bastão. Troca de bastão. Quem passou bastão para você? Não seja aliviando. Quanto tempo você está com a sua esposa? Oito anos. Mas nenhuma vaidade afeta. Quando a gente entra... Com essa maturidade. Maturidade. Essa é a palavra. Tu não é a vaidade. Não é... Você não fica... Refém. É principalmente não falar mal dela para os outros. Tem alguma coisa em que eu não falo diretamente com ela. Você nunca se separa com a parte interessada. Você se separa a partir dos outros. A separação é pública antes de ser privada. Todo mundo já sabe que você está de mal. Menos com quem você está casado. Você se separa fora de casa, não dentro de casa. A separação é algo que acontece de fora para dentro. E não de dentro para fora. De dentro para fora, só o amor acontece. Quando você entende que nada pode separar de dentro para fora, você não larga aquela pessoa mais. Dá para entender isso tudo? Tô, tô. Completamente. Para quem está vendo e ouvindo, como identificar uma confusão dessa? Só reclama da pessoa. Para todo mundo, só reclama. Só reclama. Eu vejo às vezes, eu tô conversando com alguém, não conheço com quem a pessoa está casada. Não sei quem é. E ela fica falando mal. Não conheço. Sim. Você está falando mal de uma pessoa, você não apresentou nem essa pessoa. Eu não consigo nem definir quem é ela. Sim. Reclamação. Não, toda reclamação é. E vê, a reclamação é. A pessoa faz errado e eu faço certo. A pessoa faz errado e eu faço certo. A pessoa faz... Não, não é assim. Toda vez que eu vejo um amigo meu, falando mal da sua companhia, ele está falando mal de si mesmo. Não existe demônio, inimigo. Sim. Alguém está fazendo um trabalho sujo apenas. Sim. Sim. É só o trabalho sujo. Mas se alguém fala bem de quem... Com quem casou, nossa... É um bem-estar. Por que você acha que as pessoas não confiam mais em histórias de amor? A gente só fala mal do casamento. Mal do casamento. Se tem filhos, a gente fala da família, mas não do casamento. Só fala que não transa mais como antes. Que não se diverte mais como antes. E não se dão conta que o casamento tornou... Você é muito mais exigente. Não é que você é mais infeliz. É que você é mais exigente. Solteiro aceita tudo. Solteiro aceita qualquer cerveja gelada. Não é que você é infeliz casado. Você é mais exigente. O solteiro... Tem uma noite péssima. Não aconteceu nada. Festa é um fracasso. A música é um fracasso. Não ficou com ninguém. Volta pra casa e pensa. Tenho frão de semana ainda. Vou tentar reverter. Casado, você tem um dia de briga e discussão. Acabou o casamento. Não tem esperança nenhuma. Será que o casamento é tão ruim assim? Sim. Ou você não consegue enxergar o quanto você mudou porque já atingiu alguns objetivos na vida? Se você está casado, você não precisa mais casar. Se você está casado e quer casar, vai sair do casamento. O que tem de gente que casa e ainda quer casar? Não para, procura. Casamento, o que é? É paz. Gente, é paz. Você tem tempo para fazer tantas outras coisas porque você está casando. É paz. Você ajuda em casa. A pessoa ajuda você. Vocês se ajudam. Você tem um parceiro. Você tem uma equipe. Você tem um mutirão. Você está em vantagem. Você acorda em vantagem. Você acorda sendo dois. Como não ter sucesso? Como não ter prosperidade? Cara, eu tenho certeza. Isso aí eu falo tranquilamente. Se eu estivesse com a Beatriz desde o início da minha vida... Cara, eu seria milionário. É impressionante. É impressionante o quanto que ela alavancou a minha fome de ser. Se eu tenho medo, vou lá e faço. Porque eu tenho mais espaço. Eu tenho mais tempo. Eu não consigo entender o casamento como reduz o seu espaço. Ele amplia o seu espaço. Você não precisa mais se preocupar com nada. Amplia. Porque você tem a lealdade e a fidelidade de alguém. Você tem a amizade de alguém. Cara, olha o quanto que acaba a preocupação. Acaba a preocupação. Tu acha que eu chego em casa e vou ficar preocupado se a Beatriz vai contar algo que eu disse para alguém? Você acha que eu preciso dizer... Beatriz, não conta isso para ninguém. Eu acho que não. Ela sabe. Ela sabe. Ela tem discernimento. Você confia no discernimento do outro. Você não precisa ficar explicando todo momento. Você não pode contar isso. Você não pode falar isso. Você não pode... Cara, viver assim é viver em cerca elétrica. Toda hora sendo eletrocutado. Então, casamento é paz. Você confia e cresce. Você confia e prospera. Você confia e evolui. Ficou até um pouco religioso, né? Meu irmão. Ainda vou nos chamar de caretas. É. Ficou até um casamento. É. Cara, que viagem, cara. Que... Que... Que viagem profunda. Foi. Para onde a gente foi? Viajamos para onde? Para dentro de onde? Para o nosso instante. Nem depois, nem antes. Para o nosso instante. Foi agora. Tem um filme chamado... E não esqueça as prioridades da vida. É. Saúde em primeiro lugar. Lógico. Família. E depois é o quê? Aí trabalha. Pode ser? Pode ser. Hoje foi um bate-papo. Ó, cara. Eu ia falar de um filme. E tem um filme chamado Poder Além da Vida, né? Aí no final... O cara pergunta... Que horas são? Aí o cara fala agora. Mas é bonito isso. Onde você tá? Ele fala... Agora. Agora. Aqui. Aqui. Agora. O finalzinho do filme. Foi... Foi um absurdo. Essa conversa foi meio absurda. É, a gente viveu para dentro. Nossa. Nossa. Você levou a gente para dentro. O papo agora, né? Não, a intuição. Intuições conversando. As intuições? Intuições. Nossa. É como se agora... Não sei quanto tempo a gente já teve de conversa. É como se eu não tivesse falado ainda nada contigo. Humor em 42, ó. Humor em 42 de papo. Mas é como se... Nossa. É como se eu não tivesse falado... Chegou agora, capítulo. Eu tenho algumas preocupações agora mundanas. Tipo, como que eu vou pegar meu casaco de volta? Mano, combinou comigo esse casaco. Não tem nada ali. Não vem. Não vem com esse papo. Não vem com esse papo. Não promete nada para mim. Não promete nada para mim. Não promete nada para mim. Eu tenho um golpe baixo. Quem me deu foi a filha. É, mas... Eu não sei onde você comprou, mas eu vou ter... Não, foi a minha filha que me deu presente. Então, alguém vai ter que me dar. Cadê a filha? Está aqui? Cadê? Ela vai ter que me mandar para mim. Ai, meu. Não, não. Senão a amizade vai ser a mesma, mas nunca mais olha para mim. Puta, eu perdi meu casaco. Eu sabia que eu ia perder esse casaco. Não, não tem problema. Fica com ele. A saca. Deus me dá em dobro dois casacos. Mas, ai, se não usar esse casaco. Não, cara. Eu não vou pegar, não. Não, vai pegar agora. Ah, eu vou pegar então? Vai. Cara, assim, ó. Eu posso dizer a minha vida inteira que tu roubou meu casaco, velho. É, pode ser. Isso já é um outro grau de cumplicidade. Maneiro, né? É. E você... Eu roubei o seu casaco e você... Ah, perdeu e tudo bem. Não, não. Tudo bem, não. Não, não, não. Está duro, está difícil, né? Não, vai ter uma culpa aí. Eu já estou esperando o que eu vou receber em troca. Eu estou aqui pensando. É. Não, mas eu não vou pedir para ti algo. Eu vou pegar. Isso. Isso. Ai, quando pega assim, é... Ai, eu perdi o comando da parada, né? Entendi a dor. Estou te devolvendo o casaco também. Cara, fala desses dois livros aqui, rapidão. Depois é Nunca. E Manual do Luto. É, o Depois é Nunca é... A Morte do Lado de Fora. De quem não perdeu. Tá bom. Manual do Luto é para quem perdeu. É para o ilutado. Entender. Depois eu nunca falo sobre a urgência da vida. Nunca deixar para depois. Nunca adiar. Tudo que você adia, você não tem vontade. Falta de tempo é falta de vontade. E que a gente tem que valorizar 15 ou 20 minutos. É ridículo você querer dar uma hora para alguém. Eu só te dei duas horas, porque eu só pensava em 15 ou 20 minutos. Muito bom. Você deve pensar em 15 ou 20 minutos. Como é que é essa história de 15 minutos? Você sempre pode dar 15 ou 20 minutos. É verdade. É que você deixa de fazer porque você acha que não terá tempo para aproveitar o momento. Certo. Você deixa de visitar um amigo porque você só tem uma hora. Você pensa que dignamente precisa de uma hora. Uma hora e mais. Você deixa de visitar o seu pai ou a sua mãe porque você não tem uma hora. Você nunca tem uma hora. Você nunca vai visitar. Aí você despreza 15 ou 20 minutos. Só que 15 ou 20 minutos é tudo na vida. É tudo. Quer que eu te prove? Quero. Quanto tempo tem o recreio da escola? Acho que uns 20, 15. E o que você fazia no recreio? Jogava bola. Lanchava, ia no banheiro, fazia um dever pendente. Fazia tudo em 15 ou 20 minutos. Então a pergunta é, Quantos recreios estão inativos em sua vida? Quantos recreios você não aproveita? Se você passa a usar 15 ou 20 minutos, esses trocados da existência, você é uma outra pessoa. É recreio de escola. Você lancha, vai no banheiro, joga bola, conversa, realiza um dever pendente, faz tudo no recreio. Por que você não faz isso na sua vida? Tem 15 minutos? Dá 15 ou 20 minutos. É o tempo de um abraço, é o tempo de saber como foi o dia, de tomar um café, tomar um chá. 15 ou 20 minutos. Quantos dias você terá dentro do seu dia se aproveitar 15 ou 20 minutos? Ah, eu visitei meu pai, ah, eu visitei meu amigo. Como? Não estava trabalhando. Ah, mas 15 ou 20 minutos. muda tudo. Você ter 15 ou 20 minutos é muito melhor que 3 horas sem olhar nos olhos. É verdade. Por isso que é tão importante o médico do interior. Que tem aquela expressão visita de médico. Ele passava por 15 ou 20 minutos. Só o fato de se sentir olhado faz com que você aprofunde o seu olhar na vida. Quem se sente amado, ama mais. Quem se sente olhado, enxerga mais. Quem se sente cuidado, cuida mais. 15 ou 20 minutos. Mantém todos os seus afetos em dia. 15 minutos, mantém todos os seus afetos em dia. É isso, então. Foi incrível. Não é incrível. Essa conversa sempre vai existir. Não existe passado nessa conversa. Não existe passado nessa conversa. A gente nunca sabe quem está olhando vai estar olhando e vai estar pensando pela primeira vez aquilo que a gente pensou pela primeira vez aqui. Você fica emocionado quando tem encontro de estreias. Quando você estreia, eu estreio, e o espectador estreia junto, então tem um encontro de estreias. É tudo a primeira vez para todos. Ninguém pensou isso antes. É verdade. Eu não pensei. Eu nem conhecia isso. Caraca, nem conhecia isso. Estreia. Quantas... Para quantas pessoas esse papo vai ser uma estreia? Uma estreia. Na eternidade. É isso. Senhoras e senhores, antes, deixa eu fazer a última. Não, primeiro que foi bom pra cacete. Foi muito. Obrigado. Eu não sei explicar, não sei como vou explicar para a Beatriz. Vou dizer, assiste. É, ainda bem que a Lala assistiu, porque eu ia falar pra ela, assiste. Mas antes eu falei... Ah, muito. Eu estava louco para conhecê-la. Assim, fiz questão de abraçá-la. Eu vi. Você viu que entrou, falou, e aí, Joel? Foi... Aí ficou 20 minutos abraçado com a Larissa. Agora eu quero conhecer a Beatriz. Ah, ok. Aí tu vai dizer, oi, Fabrício. Abraçar a Beatriz. É, é bem assim. O nome disso é Vingança, não é afeto. Meu irmão, antes de eu te fazer a última pergunta, redes sociais para quem quiser te achar. Carpe Nejar, Instagram, Fabrício Carpe Nejar, TikTok, Carpe Nejar, Twitter, alguém tem Twitter ainda? Tem. Tem. É. E a gente tem espia pouco, mas tem. É, Carpe Nejar Facebook, Vem Carpe Nejar YouTube. Vem Carpe Nejar YouTube? Aham. É, convidativo, né? Vem Carpe Nejar. Então, pessoal, tô colocando o link aí de todas as redes sociais do Carpe Nejar, segue em todas, manda mensagem pra ele no Instagram, você responde? Respondo, eu cuido das minhas redes sociais, sou eu que cuido. É? Eu que faço os vídeos. Massa os vídeos também. Eu que escolho as músicas, eu que edito, porque eu fico pensando assim, não faz sentido ter redes sociais se não é você que responde. Sim. Você não pode ser biônico. Sim. Ou você gosta de pessoa ou não gosta. Sim. Escolha. Qual que é o seu time? Gosta de pessoa ou gosta de avatar? Exato. Gosta de pessoa ou gosta de algoritmo? Escolha. Se você é real, você será real em qualquer ambiente virtual. Boa. Boa. Eu também respondo. Eu vejo. Você vê, né? Respondo assim. Ah, você é tão demente quanto eu. Acho que até um pouco mais. eu? É. Não pensa. Não, acho que não sou não. Você é mais demente. É, não sei, olha. Você tá bem alta performance na demência, assim. Isso não foi um elogio, gente. Não pense que foi um elogio. Mas é amor. Foi. Mas é amor. Eu saí daqui com esse falso elogio e ainda perdi o meu casaco. Assim, eu poderia fazer uma advertência pra todo mundo que vai ser entrevistado aqui? Sim. Não venha com o casaco. É que, cara, esse casaco... Não venha, não venha, não venha. Cara, ele é muito top. Aqui, o JJ só aceita a nudez. A nudez da palavra. É porque eu coloquei esse casaco e eu fiquei mais super poderoso, assim. Eu fiquei com o ouvido biônico. Eu vi. No nome disso, não é ponto no ouvido? Não. Saiu? É aqui, ó. Ah! Gostou, né? Ah, é o casaco, não é você. É. É quem tá... É o que ajuda, mas quem tá dentro também... Não, agora mudou de ideia. É que ele dá uma amolecida. Ele amolece. A grande questão da autoria é difícil. É. É. Última pergunta. Faço pra todo mundo que vem aqui. Você vai ter a oportunidade de mandar uma mensagem pra todo mundo no mundo. Ela vai chegar. Vai chegar no algoritmo. O algoritmo vai entregar 100%. Vai chegar no outdoor, vai chegar na televisão, vai chegar num livro, vai chegar na revista, vai chegar no jornal, vai chegar traduzida. Pra todo mundo. Todo mundo. E vai durar, sim, um minutinho. Um minutinho. Porque no próximo minuto, outra pessoa tem que dar uma outra mensagem. Que mensagem seria essa? Eu deixarei uma mensagem não para os vivos, mas para os mortos. Eu gostaria que os mortos me visitassem mais. Eu não tenho medo de fantasmas. Acho que vocês têm informações privilegiadas e poderiam nos ajudar a se entender melhor. A gente tem uma grande dificuldade de ser raiz. O morto já é raiz, já é céu, já é o oceano. E pode explicar o quanto que a gente pode ser livre. A gente não sabe mais ser livre. Eu gostaria que os mortos viessem para poder nos ajudar a reaprender o que significa liberdade. A gente fica preso ao nascimento ou preso ao medo de morrer e deixa toda uma vida vazia. Mas não é para você, é para os mortos. Tá bom. Rapaziada, vem aí, pô. Eu fiz até uma voz meio de mortos. Caramba, cara, que... De assombração, assim, uma voz. Que legal isso, meu. Muito legal. Tu não tem medo de fantasma? Não. Ah, eu também não. Eu nunca vi. Ah, não, mas se vê em fantasma, eu faço um omelete. A gente nunca pensa, mas fantasma sempre está com fome. Ele só aparece de madrugada. É verdade. Sempre. Geralmente na cozinha. A gente encontra o fantasma onde cozinha, preste a abrir a geladeira, velho. Pô, caiu um omeletinho aqui. Caiu um omeletinho aí. Caiu, o fantasma vai fazer tudo para você. Tudo. Muito bom. Muito bom. Tem que ter uma parte 2. Topa? Topa. Barra? Não. Tá louco? Ah, porque... Mas aí... É, não veio com nada. Não? É? Sim. É. Então foi. Então foi. Parte 2. Tem que ter parte 2. Meu irmão, obrigado. Animal. Obrigado. Incrível. Amei. Me emocionei, chorei, aprendi, me transformei. E, gente, esse é o JJ Podcast. Fabrício Carpinejá. Grande amigo. Grande inspiração. Um cara que tem o poder através da sua fala e através da sua escrita. Esse é o JJ Podcast. Lembra de seguir o Carpinejá. Se inscreve no canal se você está aqui no YouTube. Segue a gente também no Spotify, dá cinco estrelas no Spotify. Pega o link agora e manda esse podcast para mais pessoas. Pega o link agora e manda no WhatsApp que a galera vai... Que a galera vai adorar se transformar com esse conteúdo tão inspirador. Beleza, gente? Obrigado pela audiência de vocês. Um beijo grande. A gente se vê no próximo JJ Podcast. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.